Oi gente, como que vocês estão? Por aqui tá sendo muito difícil Eu nunca pensei em toda a minha vida que eu ia ter que gravar esse vídeo O meu pai faleceu Aquele senhorzinho que vocês viam nos vídeos Que direto aparecia por aqui, passava aqui atrás Vinha aqui olhar a janela Meu pai faleceu no dia 20 desse mês Mês passado, né? De janeiro Quinta-feira faz uma semana É por isso que eu não tô por aqui no canal E tem sido muito difícil É um sentimento que eu nunca pensei na minha vida que eu ia sentir Meu pai, ele já passou por muita coisa É tanta coisa, assim, absurda Por exemplo, quando eu era pequeno Acho que eu tinha uns 3, 4 anos no circo Tava aqui na cidade Nessa época ainda tava permitido Se não me engano tem animais no circo E um elefante pegou ele pela tromba E não aconteceu nada com ele Ele era muito forte Muito forte Ele era uma pessoa muito boa Uma pessoa que me amava muito Uma pessoa que... Ele era meu melhor amigo Eu queria muito contar a história dele pra vocês Ai, gente... Eu nunca pensei que eu fosse perder o meu pai Sem poder dar uma vida boa pra ele Nunca pensei Eu trabalho tanto, tanto, tanto Todo dia Todos, tanto dia E eu nunca pude dar nada direito pra ele Isso me dói tanto Isso me dói demais Demais, 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 demais Saber que o meu pai trabalhou a vida inteira E nunca conquistou nada É muito ruim É a pior dor que você pode sentir na vida O meu pai Começou a trabalhar com 14 anos de idade Ele trabalhava na Roça E ele nunca foi próximo do pai dele Nunca Nem da mãe O pai dele não ligava muito pra ele Não... Não era um... Ele não foi criado com carinho do pai Então ele teve que começar a trabalhar muito cedo Com mais ou menos uns 15 anos Ele veio pra aqui, pra Anápolis Que é a cidade que a gente mora... Enfim, que eu moro Vocês sabem disso E ele morava com uma tia dele Ele sofreu bastante na casa dessa tia Nessa idade ele já precisava se sustentar Precisava pagar a tia pra fazer tudo pra ele E nessa época ele começou a trabalhar limpando escadas Com 15, 16, 17 anos Ao ponto de que quando ele ficou um tempo nesse emprego O patrão dele pediu pra ele chamar os pais dele Só que ele não tinha os pais Então ele trabalhava sem carteira assinada Mais tarde um pouco Ele tentou abrir uma sociedade de pipocas Com um primo dele E ele tomou um calote Aos 20 e poucos anos E aos 22 anos Ele começou a entregar marmita Antes disso ele entregava pipoca Vendia doce Ele fazia de tudo pra se sustentar Fez curso de mecânico Mas não gostou Ele amava entregar marmita Ele amava, gente Não tinha E aos 44 anos de idade Ele conheceu a minha mãe Eles se casaram Foi uma cerimônia linda Tinha três bolos O vestido da minha mãe era muito cafona Tem uma filmagem, inclusive Eu vou ver se eu consigo converter ela Algum dia Eu ainda não sei onde converte Porque é VHS Foi uma cerimônia linda E quatro anos depois disso Eles tiveram eu Foi bem tarde Assim, em comparação com as outras pessoas Meus pais me tiveram bem tarde Porém, o meu pai Ele sempre foi muito diferente Da minha mãe Ele era muito fechado Ele era muito na dele Assim, ele não tinha muitos amigos Mas uma coisa que me marcou muito Era como ele tinha muito carinho por mim Desde sempre Eu fui uma criança que apanhou muito Muito, muito, muito mesmo Minha mãe me espancava Quando eu era menor De tudo quanto é coisa você imaginar Eu já apanhei E o meu pai era quem me defendia Ele não deixava minha mãe fazer aquilo comigo E por mais que ele fosse fechado Assim, ele tinha os rituais dele De coisas que ele fazia sempre Ele sempre tinha muito carinho por mim Tinha coisas que eram religiosas Assim, na vida dele Com a rotina dele Ele sempre foi uma pessoa Que gostava muito De ter tudo planejado, sabe? A ponto de, tipo assim Um dia ele trazia coca Na segunda-feira Na terça-feira Ele trazia suco Na quarta ele trazia spray Na quinta ele trazia suco Só que de outro sabor, né? Geralmente era laranja E depois era uva Alguma coisa assim E na sexta ele trazia guaraná Era uma pessoa extremamente rotineira, sabe? Tudo que ele fazia era sempre a mesma coisa Ele adorava a rotina dele E desde sempre ele frequentou a mesma igreja Eu cheguei aí algumas vezes na igreja dele Quando eu era pequeno E era bom Porque quando tinha Santa Ceia Os copinhos da Santa Ceia eram descartáveis E eu saia batando tudo Eram os copinhos transparentes E aí eu queria fazer, sei lá Um lustre Não sei, eu colocava um empilhado em cima do outro Falava que ia fazer um lustre E tentei fazer um lustre Não deu certo Meu sonho era ter um lustre E a gente sempre foi muito pobre Desde sempre Porém Era nítido o quanto o meu pai Se esforçava pra tentar dar uma vida digna pra gente Do jeito que ele podia Ele já chegou a me levar na escola Assim Com uma bicicleta cargueira dele Porque não sabe Meu pai entregava a marmita Nessa bicicleta Há 45 anos E teve uma época da minha vida Que eu tinha vergonha Sabe, eu estudava em escola particular Eu não tinha noção das coisas Assim Tinha 14, 13 anos de idade E eu via todas as crianças Assim com carro Com moto Sei lá Até indo de ônibus E eu com meu pai Assim Na bicicleta E hoje em dia Eu consigo ver o peso daquilo Sabe Não o peso físico O peso emocional De seu pai Se esforçar tanto Pra você estudar numa escola boa Que ele te leva Sabe Dentro da própria bicicleta Com o peso enorme Que eu era Sabe Na época Há alguns anos Eu, meu pai e minha mãe Já não estavam mais juntos Eles não tinham uma rotina de casal Não tinha mais amor Assim Entre os dois Então eles se separaram de casa Não se separaram no papel Até porque Meu pai sempre tinha esperança De voltar com a minha mãe E ele ficava revoltado Quando a minha mãe falava Que tinha encontrado namorado E tal Ficava puto Nossa Mas eles brigavam Por conta disso E eu também brigava muito Com meu pai A gente brigava muito Por conta de ideias Que eram opostas da gente Coisas que eu pedia Pra ele fazer E ele não fazia certo Coisas que eu fazia errado E ele brigava com a minha Porém Alguns dias antes De ele falecer Eu vi o quanto Aquilo tava fazendo mal Sabe Não só pra mim Mas pra ele também Então Eu tentei ser mais gentil Sabe Eu não sei Parece que Que as coisas Todas estavam Se encaminhando Pra isso acontecer Do meu pai descansar E a gente não sabia Porque ele fez uma viagem Voltou a ver os parentes dele Que ele não via há muito tempo Porque ele era fechado Até com os parentes dele E ele não Não se preocupava Com se comunicar com eles Tanto é que Ele foi ter telefone Não tem nem um ano Sabe E ele teve esse telefone Porque uma cliente Deu pra ele Porque ele não se importava Com isso E dia 20 de janeiro De 2022 O meu pai faleceu Eu tava exatamente Aqui nessa cadeira Quando eu tive a notícia Eu tava aqui no computador Mexendo E minha mãe chegou Com uma ligação Falou Ismael Corre porque Parece que aconteceu Um acidente E parece que seu pai morreu Literalmente Essas palavras E na hora que eu recebi Essa notícia Eu tava tão Em choque Eu tava tão Besta Assim Que pra mim Aquilo não era realidade Sabe Não Não é possível Meu pai já passou Por tanta coisa Tanto acidente E nunca tinha acontecido Nada com ele Tanta coisa absurda Que já aconteceu com ele A bicicleta já ficou destruída Já várias vezes Já Já caiu várias vezes Com essa bicicleta Já Já sofreu acidentes Várias vezes E nunca aconteceu nada Com ele Não é possível Peguei minha moto E fui até o local do acidente O tempo todo Falando pra mim mesmo Não Não aconteceu isso Isso não é verdade Isso é mentira 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 Quando eu cheguei lá Eu vi O carro da polícia E eu falei É É verdade Mas no fundo Eu tinha Uma pontinha de esperança Sabe Estastorei minha moto E fui até lá E a imagem que eu encontrei Gente Eu nunca vou esquecer Nunca 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 Eu nunca vou conseguir Tirar isso da minha cabeça Eu vi O meu pai No chão Com a bicicleta assim Caída Ele deitado de braços E um pano em cima dele E as marmitas Tudo assim Jogada Tudo 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 Jogada E O que mais me marcou Foi que O almoço que ele ia levar pra gente Na marmitex Estava no chão Do lado dele Juro Naquele momento Eu não conseguia sentir nada Eu não conseguia sentir nada Eu comecei a gritar Eu comecei a esperar Eu comecei Eu não sabia Eu não sei Até agora O que eu tô sentindo Eu não sei E aí Isso foi na esquina de um posto O lugar que eu passava lá direto E eu descobri Que foi um acidente de caminhão Um acidente de caminhão Que aconteceu isso com ele E ele tava no ponto cego Do caminhão O caminhão Foi virar Foi fazer alguma coisa E acabou que ele Bateu no ombro dele Ele se desequilibrou Caiu Eu só sabia disso Até esse momento Tiveram muitas pessoas boas Que me ajudaram Teve uma senhorinha lá Que foi super prestativa Que tentou comprar um lanche pra mim Que eu não consegui comer direito E eu fiquei Juro Eu acho que eu fiquei quase uma semana Sem comer direito Eu só lambiscava assim Porque toda vez que eu ia comer Eu lembrava da imagem dele lá Cheia de comida em volta Das marmitas Que ele levava E outra senhora lá Que também se dispôs A pegar a bicicleta Tanto é que minha mãe Nem quis a bicicleta Nem nada A gente vendeu Porque é muito doloroso ver Aquilo é muito característico dele Depois disso A gente esperou Quase três horas Eu juro por Deus Quase três horas Pro IML chegar Eu achei um descaso tão grande Meu pai esperando Três horas do sol Sabe? Como se fosse um bicho Morto Porque Ai, não é possível Não é possível Isso foi Meio dia Então meu pai ficou Três horas no chão Sabe? No sol quente E depois disso Eu fui no IML Voltei pra casa O Aila inclusive Tava comigo Voltou pra casa Junto comigo Mas quase todos Meus amigos Se dispuseram A ir lá comigo Foi Eu fiquei muito feliz Com isso Porque Nessas horas Que a gente descobre Os amigos Que são de verdade Que estão com a gente Em todos os momentos E quem não tá Sabe? Mas praticamente Todos os meus amigos Se dispuseram Com exceção de alguns Que fizeram pouco caso E fingiram que Ah, não Eu não posso ir No velório do seu pai Não, ter o cliente Uma prima minha Se dispôs Aí comigo A gente foi Lá de carro No IML Dar início A papelada E nisso Eles falaram Que ia demorar Umas duas horas Pra fazer Então eu fui Correr atrás De outras coisas Nisso Todo mundo falando Nossa, você quer Me ajuda Você quer alguma coisa E eu sei que Ia ser chato Sabe? Que ninguém ia ter A paciência De ficar comigo Andando comigo Pra cima e pra baixo Então eu fui sozinho Eu fiz praticamente tudo Sozinho Eu fui na igreja dele Que ele frequentava Há muitos anos Que todo mundo Conhecia ele Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Inclusive isso é uma coisa Impressionante Porque o meu pai Ele era uma pessoa Muito boa E ele ficou conhecido Por ser uma pessoa Muito boa Muito trabalhadora Todo mundo conhecia ele O pessoal do IML O pessoal da igreja dele O pessoal que tava lá No posto de gasolina Onde aconteceu Até o coveiro Que enterrou ele Conhecia ele Fui na igreja Eles falaram Não, que a gente vai te ajudar Que não sei o que Se precisar de uma sala A gente paga Que não sei o que Só que a gente Não pode fazer Aqui na igreja Que vai ter culto Tá Tentei entender Voltei pro IML A gente tentando Entrar em contato Com a funerária E tudo mais Essa burocracia Assim Depois de um tempão Mais ou menos Umas seis e meia Da tarde A funerária chegou Eu fui dentro do carro Eu precisava reconhecer O corpo do meu pai E esse momento Esse momento Eu acho que foi o pior de todos Não, teve piores Não teve Óbvio, não tem momentos bons Mas eu Eu fui no carro da funerária E eu fiquei esperando Do lado de fora Trás de uma parede Assim Porque eu não queria ver O corpo vindo Eles chegaram Eles tiraram um caixão De plástico Do negócio Da funerária E ele foi pegar meu pai E na hora que ele voltou Meu pai Tava todo costurado O olho dele não fechava A boca dele não fechava Ele tava com essa parte aqui Toda costurada E eu Eu entrei em desespero de novo Porque eu não queria acreditar Que era meu pai ali Eu não queria 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 acreditar Que alguém conseguia Que me atropelou meu pai Aí fugiu Eu não queria Eu não queria Eu não conseguia nem voltar No carro da funerária Eu fui Voltei a pé Nisso Era umas sete Sete horas E eu fiquei chorando Eu não sabia Eu não tinha outra coisa Pra sentir Eu não tinha outra coisa Pra sentir Mas eu tava triste Eu tava desesperada Porque O meu pai era muito importante Pra mim Gente Vocês não tem ideia A gente era muito próximo A gente morava Nós dois aqui Ele dormia lá Do meu Do outro lado Eu olhava assim Todo dia Eu via ele dormindo Eu via todo dia Ele trazendo almoço Pra gente Ele pedindo Pra eu dormir com ele Porque ele tava se sentindo Sozinho Ele abraçando forte Falando que ele me amava E que eu era a coisa mais importante Pra ele Eu não queria acreditar Que aquilo era real Não Eu não quero Toda vez que alguém Abriu o portão Depois que eu voltei Pra casa Pra mim Era ele Voltando Aí meus amigos Vieram aqui O Bruno A Isabela Vitória Minha amiga Vieram A Ranelli Também Veio ficar comigo Acho que a maioria Desses nomes Vocês não conhecem Então me ofereceram ajuda Sabe Meu quarto tava bagunçado Elas arrumaram pra mim Foram muito gentis Comigo E aí Eu fui dormir E nisso que eu fui dormir Eu não conseguia Pregar o olho Gente eu juro Eu passei a noite inteira Revirando na cama Eu tenho um travesseiro Grandão Que tá ali E eu durmo Abraçado Nesse travesseiro E eu virava pra esquerda Abraçava o travesseiro E dormia cinco segundos Acordava Fazia isso de novo Acordava Fazia acordava Fazia acordava A noite inteira Só que teve um momento Da noite Quase na hora De eu acordar Sete horas Que o velório ia ser às oito Que eu sonhei com ele Eu sonhei que Eu sei exatamente Que eu sonhei Porque eu escrevi Eu sei o sonho de cor Mas eu escrevi Porque não é algo Que eu quero esquecer Aqui ó Eu escrevi o sonho inteiro Tudinho Que eu lembrei Eu sonhei que O meu pai Tinha voltado Eu levantava daqui Tipo No meu sonho Eu ainda tava rolando Na cama E aí eu acordava Descalço mesmo Eu ia lá na janela Do outro quarto Que dá pra ver a casa Da minha avó Eu olhava pra baixo E tava todos os parentes Que estavam aqui em casa E ele sentado Perno aberto Do jeito que ele sentava Olhando todo mundo Que era algo que ele fazia sempre Nisso eu gritei Da janela Falei assim Pai, você voltou? Ele falou Eu voltei E eu desci lá embaixo Perguntei Pai, o que que aconteceu? Eu falei Pai, eu passei por sete cirurgias Mas tô aqui Eu tô bem E aí começou a chover muito forte O céu tava limpo na hora Mas do nada Começou a chover E eu vim aqui pra cima Eu vi minha cama Toda alagada Assim Eu via uma cama de casal E uma de solteiro ali Eu via tudo muito alagado Aí ele mostrou assim O céu tá bom Eu falei assim Pega aqui filho É como se tivesse uma dentadura Aí eu peguei Tava meio foco Ele falou assim Ah, é da cirurgia E depois disso Eu perguntei Você tá bem pai? Ele falou Eu tô Tô bem filho E aí ele me abraçava E eu acordei em paz Sabe? Eu acordei em completa paz Porque eu sei Que se existe uma pessoa Que tá num lugar melhor É o meu pai Uma pessoa que nunca fez o mal pra ninguém Uma pessoa que trabalhou a vida inteira Uma pessoa que chegou a ler a Bíblia Juro por Deus Umas 40 vezes ou mais Ele lia a Bíblia todo santo dia lá fora As crianças adoravam ele Ele sentava lá fora assim Ficava a tarde inteira lendo a Bíblia E eu sei que Eu senti uma paz muito grande Depois que eu vi meu pai nesse sonho E aí eu acordei E eu não sentia mais tristeza Eu sentia o meu pai bem Eu sentia meu pai feliz Eu sentia que eu tinha me despedido do meu pai Só que eu ainda precisava resolver algumas coisas Tive que ir no cemitério Resolver o horário do sepultamento Eu achei que poderia ser meio dia, né? Das oito ao meio dia Quatro horas Porque eu não queria prolongar muito E eu fiz questão que fosse no dia seguinte Porque eu queria que toda a família viesse, sabe? Ele tinha uma família muito longe E eu queria que ninguém tivesse desculpa de Ah, eu não fui porque não deu tempo Foi tudo muito rápido Mentira Não veio porque não quis E depois que eu resolvi isso tudo Fui pra igreja A gente pegou a igreja da minha mãe, né? Que ele também gostava Ele via a televisão da igreja da minha mãe o tempo todo Então ele gostava Fui pra igreja E eu vi o carro chegando Nesse momento eu não sei Eu passei mal, sabe? Só de ver o carro assim Eu passei mal Meu estômago bagunçou tudo Fui pro banheiro Nisso que eu voltei O meu pai tava dentro da igreja E o meu pai tava irreconhecível, gente Ele tava muito diferente Ele tava muito diferente Ele tava com a massa assim esquisita Tipo, massa de maquiagem mesmo na cara Porque eu acho que aquilo lá foi uma fratura exposta Não sei, eu sei lá Ele tava todo achatado assim E naquele momento eu descobri Que o caminhão passou por cima da cabeça do meu pai E eu via ele assim E eu não conseguia processar aquilo Porque foi um trabalho tão mal feito Que eles fizeram assim Tipo, um trabalho porco, gente Que eles fizeram no meu pai Eu juro por Deus Se eu tivesse feito aquilo Eu nunca teria Eu nunca ia me perdoar Porque é uma falta de respeito muito grande E olha que a gente pagou, tipo, mil reais nisso Porque a buceta da fuderária não cumpria Então, eu não consegui ficar lá dentro E eu não queria ficar lá dentro do velório Porque eu não queria ter aquela imagem do meu Não queria E eu não me arrependo em nenhum minuto Eu vi ele lá Depois algumas vezes eu voltei lá pra dentro da igreja Mas eu fiquei mais numa salinha que tinha lá Que tava tendo lanche e tal Porque, pra mim, a minha despedida foi quando eu sonhei com ele Pra mim, não tinha despedida em ver aquela Aquela pessoa que nem parecia o meu pai Lá dentro do caixão, sabe? E aí teve o culto Eu... A gente fez uma oração no final Eu peguei na mão dele Ele tava tão gelado, gente Nossa, eu senti uma coisa tão ruim De pegar na mão do meu pai Meu pai tá gelado daquele jeito Tão ruim, tão ruim, tão ruim E... Onde quer que você esteja, pai? Eu tenho certeza que num lugar melhor que aqui Eu te amo muito Muito, 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 muito Tá doendo tanto, pai Tá doendo tanto Eu não imaginei que isso era possível Eu não sabia que isso aconteceu Eu não tava pronto pra isso Eu não tava pronto pra você ter deixado a gente desse jeito Com tanta coisa que eu queria te proporcionar e não pude Tanta coisa Tanta coisa, tanta coisa Eu te amo demais Eu te amo demais Você não mereceu isso Nunca... Nunca você mereceu isso De ser uma pessoa muito boa Muito trabalhador O que eu queria dizer é que... Pai, onde quer que você esteja Qualquer lugar que você esteja Que seja no céu Que seja... Sei lá, não sei Mas eu tenho certeza que você tá num lugar bom Eu quero dizer que... Eu te amo Cada centímetro do meu corpo Todo o esforço que você fez Pra que eu fosse a pessoa que eu sou hoje Eu nunca vou esquecer Eu nunca vou esquecer de como você nunca me discriminou por nada Em vez de me julgar por eu ser quem eu sou Porque você foi a vida inteira evangélico E fui criado pra acreditar que os gays são pecadores Mas você me acolheu Você tinha orgulho de... Você falava de mim pra todo mundo Você deixava de montar de Terry Quinn Uma coisa que praticamente nenhum outro pai deixaria Eu tenho tanto orgulho de você Tanto orgulho Te amo tanto, 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 tanto Você não tem ideia Não dá pra te esquecer E eu não vou Eu não quero Eu quero lembrar de você De todos os momentos bons E eu tenho a felicidade de ter vídeos aqui com você no canal Quando eu sinto aqui Que eu tô esquecendo de quem você era Eu possa lembrar Te amo demais Queria agradecer, gente Por vocês terem entendido esse meu tempo Acho que semana que vem tudo já volta ao normal Nesse quesito Entre aspas, né? Eu preciso trabalhar Meu pai era uma pessoa muito trabalhadora Eu tenho certeza que ele não ia querer que eu parasse tudo Parasse de trabalhar assim E entrasse um bicho Bem na câmera Tenho certeza que ele não ia querer que eu parasse de trabalhar Parasse de me esforçar pra ter uma vida boa E pra dar uma vida boa pra minha mãe Eu quero agradecer todo mundo Apoia-se Porque nesse período que eu gastei tanto, tanto, tanto com isso E ainda vou gastar Porque a gente precisa encontrar quem matou meu pai Jogar ele na justiça Na verdade foi encontrado já, né? A gente precisa fazer todo o processo E isso vai custo de advogado Vai meio mundo de coisa Tudo gasta muito, gente Muito, 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 muito A sepultura Saiu em, acho que, dois mil reais E o terreno pra enterrar meu pai Mais mil e duzentos Mais mil, enfim Foi um dinheiro absurdo que eu gastei E o pessoal do Apoia-se Que contribui mensalmente, né? Me ajudou muito Tanto com mensagens de carinho Tanto com parte financeira Assim, todo mundo que mandou mensagem Todo mundo Eu não consegui ler todas Porque foram quase mil mensagens de apoio Isso fez uma diferença muito grande Muito, 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 muito grande, tá? Eu só tenho a agradecer Por vocês estarem aqui comigo, tá bom? Espero que vocês não me abandonem É isso Obrigado 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 Obrigado